Efeito concentração afetando o equilíbrio químico. Como é que esse fator influencia o deslocamento do equilíbrio da nossa reação? Fica ligado que já já esse efeito será explicado. Falou, explicou. Seja bem-vindo à Life Science Chico. Em geral, o aumento da concentração de um reagente desloca o equilíbrio para a direita e o aumento da concentração de um produto desloca o equilíbrio para a esquerda. Mas como é que nós podemos entender esse aspecto? Vamos ter aí um exemplo de uma determinada reação. Temos aí o H₂, o H₂, nesse caso, gás hidrogênio, reage com gás de iodo, formando o ácido iodídrico no estado gasoso. Agora, vamos analisar esse aspecto que eu disse na frase anterior. Eu disse o seguinte, se eu aumento a concentração de um determinado reagente, o equilíbrio vai para a direita. Nesse caso, se eu aumento a concentração de hidrogênio, vamos ter o deslocamento do equilíbrio para a direita. Nesse caso, a direita é lá onde estão os produtos. Nesse caso, o ácido iodídrico. Isso mesmo acontece quando eu aumento a concentração de gás de iodo. Vamos para a direita. Estamos a perceber, não é? Agora, se nós aumentamos a concentração dos produtos, vamos ter o deslocamento de equilíbrio para a esquerda. E quanto à diminuição, as coisas já vão acontecer de uma forma contrária. Se eu diminuo a concentração de um determinado reagente, não vamos ter nenhum deslocamento. Vamos manter ali os reagentes. Teremos que fechar aquele espaço ali que nós retiramos. O mesmo acontece quando nós diminuímos a concentração do produto. Vamos manter lá mesmo. Nós já temos o produto. Estamos a diminuir a concentração. Então, vamos ficar lá nos produtos. Praticamente, a diminuição não faz muita coisa. Nesse caso, a diminuição da concentração de um produto desloca o equilíbrio para a direita. Estamos a manter ali mesmo, como nós dissemos anteriormente. E se nós diminuímos os reagentes, vai provocar o deslocamento de equilíbrio para a esquerda. Nesse caso, estamos a manter a diminuição. Não provoca nenhum efeito. A diminuição faz com que as coisas estejam no mesmo estado. Apenas um aumento. O aumento da concentração é que provoca algum deslocamento. Se eu aumentei o reagente, vou ter o deslocamento para formar o produto, que é para a direita. Se eu aumentei o produto, vou ter o deslocamento para formar o reagente, que é para a esquerda. Ficamos por aqui. O próximo vídeo vai falar sobre efeito, pressão. Então, fica ligado, clica na descrição e vamos estudar.